Música Vocês devem estar achando estranho, né? O que que é essa que tem uma fada madrinha? O que que já tem fada madrinha? Isso aí já é a festa da Lébico É a festa da Lébico Exatamente E quem está com o aniversário hoje? Música Você quer me engargar? O boneco quer fazer? Você podia me ouvir E a porta abrir Eu quero só te ver Elsa Por favor me escuta Todos perguntam sem parar E decidir Você quer brincar na neve? A neve branca brilhando no chão São pegadas pra seguir Música 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 Música